Música Deus grande e santo, entramos na tua presença, porque o Senhor é o nosso Senhor e único, o único que pode nos salvar e nos livrar. Nós sabemos, Pai, bem que existem muitos deuses, mas nós temos a convicção de que não há para onde correr. E é por isso que nós estamos diante do Senhor, porque é verdade que o ser humano, quando tem alguma outra possibilidade alternativa, ele acaba pendendo para lá. Mesmo o Senhor sendo único, muitos fazem isso. Mas nós temos convicção que o Senhor é único. E como seus discípulos disseram, para onde iremos? Para onde iremos? Não há para onde ir. Se estiver difícil com o Senhor, pior ficará longe do Senhor. Então nós temos convicção que o Senhor é o único caminho como está escrito. O único caminho e única fonte de vida, o Senhor é a verdade. Então nos rendemos aos seus pés e invocamos o teu nome e pedimos que tenha misericórdia de nós. Que não olhe para as nossas misérias, mas que atende para o nosso clamor e que o Senhor nos ajude a agir com sinceridade e que a tua misericórdia nos cubra. Deus perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros e as nossas fraquezas que não são poucas. Nos ajuda a te agradar, ouvir sua voz e sempre, sempre olhar para o Senhor em qualquer situação. Que a tua vontade prevaleça e seja lei na vida de cada um. Assuma o controle deste trabalho e derrama graça e poder sobre todos. Eu creio que, como eu, cada um que aqui está, precisa ouvir sua voz, precisa de espírito, de renovação, de direção para conduzir a vida. Eu creio, meu Deus, que o Senhor realmente é a única fonte de vida, é a única saída. Só o Senhor pode dar jeito nas coisas. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida. Repreendo obras armadas e preparadas contra nós. Eu repreendo inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, toda obra do inferno contra nós. Eu desfaço agora, em nome de Jesus, todas as arquitetações malignas no mundo espiritual. Eu destruo no teu nome agora. E peço que o Senhor nos cubra com teu sangue. Passa do teu sangue sobre nós, sobre a igreja, nossos lares, famílias, sobre todos os nossos templos, sobre o teu povo. E que a tua proteção esteja sobre nós. Nos livra do mal. Nos guarda, Senhor. Ó meu Deus, que anjos poderosos estejam ao nosso redor, nos protegendo, nos guiando, segurando a mão de cada um, pra que não venhamos jamais a tropeçar em pedra. Obrigada por tudo, nós chamamos. Seja conosco, porque se não estiver aqui, como sempre digo, não tem sentido. Nós dependemos do Senhor, meu Deus. Seja conosco. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética, pra 2014. Eis, que farei, uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Diga, eu creio nisso. Amém. Sente-se por gentileza, por favor. Pegue a sua Bíblia e abra em Gênesis 25. Nós vamos ler do 27 ao 34. Gênesis 25. Os meninos cresceram. Exaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Ao passo, que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia a Isaú porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Isaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, que quer dizer vermelho. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho ou a sua primogenitura. disse a Isaú Estou quase morrendo de que me vale esse direito. Jacó, porém, insistiu jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, Jacó serviu a Isaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Isaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Nós já vamos ler aqui em Hebreus 12, 14 e 17. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando-a muitos. Para que não haja nenhum imoral ou profano como Isaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como o filho mais velho ou a sua primogenitura. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Eu creio que se nós não vigiarmos esse direito, essa bênção que nós recebemos na nossa vida, todas as coisas que Deus já nos deu, prometeu, ele tem profetizado sobre nós através da sua palavra, os sonhos que ele colocou em cada coração, se nós não vigiarmos tudo que nós plantamos durante um bom tempo da nossa vida, nós podemos em um único momento simplesmente por tudo a perder. Eu sempre gosto de falar sobre um momento foi num momento de estresse, de canseira, de fome, de cansaço, de distração, num momento o Isaú botou tudo, tudo, tudo a perder na vida dele. Tudo que era dele, que ele ia receber, que ele já tinha, que ele ainda ia viver, ele jogou tudo fora, por um momento. Então, o momento na vida da gente, aquele momento de canseira, de fadiga, de estresse, de chateação, se você não vigiar, um momento de decepção, pode ser a sua ruína, ele pode, se você ceder para ele, desgraçar com tudo, às vezes, você, às vezes, isso acontece, isso já aconteceu comigo várias vezes, e possivelmente já aconteceu com você, talvez, várias vezes, isso aconteceu com Isaú, ele tinha algo muito grande, mas ele não via, ele tinha algo gigantesco, mas ele não via, o que era dele, estava oculto aos seus olhos, possivelmente porque ele estava na carne, faltava espírito, ele não olhou para aquilo que ele tinha, que era direito dele, que ele já tinha recebido, e que no futuro ele ia desfrutar de coisas imensas, ele não via, ele não enxergava, que é o que acontece com muitos de nós, algumas vezes, já aconteceu, pode acontecer, e você tem que estar atento, quantas coisas que Deus já fez na sua vida, mas por causa de um momento, de uma situação, de uma situação estressante, decepcionante, você pode apagar tudo, o diabo conseguir roubar de você, todo o entendimento, a visão daquilo que Deus já fez, que você plantou, e que você vai colher, que você já tem, e ainda vai viver, o Isaú não via, você vê que a própria expressão dele, que me vale esse direito, valia muito, claro que valia muito, o direito da primogenitura, fazia dele o líder da família, dava ele direito a duas partes na herança, mas o mais importante, Deus continuaria o seu projeto de levantar um povo por intermédio dele, a obra que ele começou com Abraão, que passou para Isaac, agora era ele, que ia dar continuidade, a um plano de Deus, uma obra imensa, de levantar um povo, então ele tinha muita coisa, de que me vale essa primogenitura, você vê que ele não via, ele estava cego, ele não valorizou, aquele momento chegou, ele de tal maneira, que a expressão dele, de que me vale, eu estou morrendo, e às vezes é isso que acontece, eu estou morrendo, esse problema está me matando, eu não estou aguentando mais, de que me vale isso, me vale aquilo, vale sim, perde para ver, dá uma analisada, se você perder tudo que Deus já fez na sua vida, e tudo que você já plantou e vai colher, perseverar, perde para ver, aí você vai enxergar, a pessoa que não tinha paz, a pessoa que não tinha vida, não tinha saúde, que não tinha perspectiva, boas expectativas, não tinha motivação, ah, mas eu estou vivendo um problema, você está vivendo um momento, que muitos você já viveu, e talvez naquele momento também achou que não passava, que não saía, Deus te tirou, você chegou até aqui, agora está vivendo em outro momento, que isso não anula todo o poder de Deus que te trouxe até aqui, e tudo que você plantou e Deus tem colocado no seu coração para ir além e vencer, até porque tudo que nós temos plantado não é em vão, não é em vão, você tem plantado em Deus e acha que isso é em vão, não é, mas isso não se define, tem coisa na vida da gente que às vezes demora um pouco mais, às vezes é o, aquele, aquele teste que nós ainda não, nós teremos que passar de novo porque não passamos a primeira, às vezes Deus ainda tem coisas a trabalhar em nós que é exatamente aquela situação que vai nos fazer chegar lá tem coisa que se não for um pouco mais a pessoa não cede tem situações que Deus está trabalhando fora e que a gente não enxerga está oculto aos nossos olhos porém ele está trabalhando para que aquilo seja realizado com a devida perfeição e não uma coisa bagunçada desordenada só que quando você está morrendo de fome de sede por alguma coisa você está num problema que aquilo parece que está minando suas forças você vê sempre você quer se livrar daquilo então se está à mão isso aqui a saída mais fácil que é o que a carne busca é é é aquilo que você acaba optando e é onde você acaba fracassando tem sempre uma saída mais fácil quem pode dizer diferente não tem uma saída mais fácil do que esperar em Deus se a gente parar e olhar tem um jeito tem um jeito carnal tem um jeito mundano tem um jeito para sair daquela daquele problema que está nos matando digamos assim tem um jeito só que ele possivelmente Deus não está nele possivelmente não com certeza Deus não está nele Deus não está naquilo eu posso num momento de aflição dizer que me vale essa primogenitura que me vale tudo que eu tenho aqui que isso aquilo eu não estou aguentando não está dando mais para suportar isso aqui eu vou resolver porque com Deus está demorando demais eu vou resolver você pode tem tem sempre um jeito mas se for fora de Deus se for ao seu modo vai dar errado momentaneamente gente você pode até matar a fome me livrei desse trem aqui dessa desgraça desse tormento dessa maldição me livrei disso aqui momentaneamente matei minha fome me livrei da fome daquilo estava me matando estava quase morrendo agora não estou mais só que daqui duas três ou que foi o que aconteceu você vai ter fome de novo só que agora você com fome e sem a sua primogenitura você vai enfrentar daqui a pouco situações novamente difíceis inclusive possivelmente as consequências daquela atitude que você tomou no momento elas virão e aí aquilo vai estar vai vir para você de uma forma bem mais pesada bem mais grave bem mais difícil e muitas vezes irreversível porque há decisões que as pessoas tomam no momento em que elas dizem não aguento isso mais que elas podem sim resolve aqui só que daqui a pouco aquilo volta pior e as consequências muitas vezes daquilo que você fez na carne por sua conta e risco são irreversíveis são coisas que muitas vezes como Deus não estava naquilo quer dizer foi você que fez a escolha então é por sua conta Deus não vai te acompanhar naquilo Deus não estava naquela decisão do Isaú ele estava com fome ele não podia então bom para quem já estava com fome está morrendo dizer que ele estava morrendo ele estava desfalecido e tal mas peraí o que eu tenho é mais importante eu vou dar um tempo eu mesmo vou cozinhar alguma coisa vai levar um pouquinho mais de tempo mas eu vou sobreviver mas é aquilo que acontece com o ser humano é o impulso a pessoa toma uma decisão num momento de grande emotividade ela vai no impulso emocional é no impulso ela age por impulso e não por fé as consequências vão ser bem piores pior do que ele está morrendo de fome naquele momento foi ele ter perdido a primogenitura que ele mesmo por precipitação por não prestar atenção no que ele estava fazendo e jogou fora então muitas pessoas é tem muita coisa mas não enxergam Deus já fez muito por elas mas elas não conseguem ver por causa daquele momento que elas estão vivendo por causa daquela área da vida aquele aquela o Isaú tinha muita coisa mas porque ele estava num momento desfalecido com fome quer dizer vamos usar por aquele momento ele jogou tudo fora pelo que ele estava vivendo naquele momento ele não enxergou o valor da primogenitura ele não enxergou o quanto ele era uma pessoa bendita honrada tudo que ele tinha nas mãos que era demais era muito e era apenas um momento que ele podia vencer mas as vezes a pessoa não quer esperar ela não quer trilhar o caminho certo ela não quer fazer aquilo que funciona ela vai no impulso mesmo ah que me vale isso aqui eu também não aguento mais que se dane vou chutar o balde vou botar para quebrar não vou mais aguentar isso aqui não dá mais e etc ela vai lá e vende a primogenitura dela ela não enxerga tudo que Deus já fez por ela por um momento parece que apaga é como se ela não tivesse nada que Deus não tivesse feito nada por ela que a vida dela não tivesse saído do lugar ela só enxerga aquele momento e por aquele momento ela define o resto da vida dela eu tenho visto muitas pessoas por um momento definir a vida dela e definir de forma problemática terrível difícil desgraçar jogar fora foi o que o Isaú fez com ele ele definiu a vida dele a vida dele dali em diante foi definida para sempre porque o que ele perdeu ele não pôde recuperar o que ele jogou fora no impulso emocional ele não teve de volta porque ele era uma o que ele tinha era muito e quando Deus dá muito as pessoas e elas não enxergam elas não valorizam se elas jogarem fora pode ser que elas não como foi no caso do Isaú elas não recuperem e tem gente que tem recebido muito de Deus e às vezes por um momento permite uma cegueira absurda diabólica tomar conta delas e ali elas já começam a falar besteira que me vale já profanou a Bíblia diz que ele foi um profano porque ali ele profanou algo sagrado e algumas pessoas elas são capazes de profanar e falar mal de tudo que Deus já fez por elas aqui me vale porque olha como está minha vida aqui não sei o que mas peraí tudo que Deus fez por você tira então perde tudo isso dá uma analisada aí se a tua vida voltar lá ao ponto de partida lá lá no zero ia estar melhor aí quem sabe você consiga enxergar a primogenitura da sua vida a bênção da primogenitura sobre a sua vida se você bom vamos abrir mão de tudo que Deus fez eu não tinha saúde agora eu tenho eu volto a ficar doente porque não me vale por causa desse momento não vale essa saúde é eu tenho um emprego mas por causa desse momento também esse emprego não vale nada eu tenho carro eu tenho casa mas por causa desse momento não me vale nada também hoje eu tenho paz ah mas não mas por causa desse momento não me vale nada essa paz que Deus me deu eu vivia na cama sem esperança pensava até em morrer ah não mas por causa desse momento não vale nada que eu me levantei agora eu tenho força mas não não por causa desse momento agora eu estou vivendo um momento que então tudo isso não serve de nada que me vale tudo isso que Deus fez por mim você pensa o diabo faz isso com qualquer um de nós ele faz num momento você pode se você ceder para o que o diabo está fazendo falando ele zera a sua vida de repente você não vê nada que me vale isso tudo que me vale esse direito a primogenitura a primogenitura perde aí você vê o tanto que tinha valor ah mas eu estou morrendo com esse problema é o momento é o momento que me vale isso aqui vale muito se você perder se você não tivesse isso aí ah mas essa área da minha vida não se resolve vai se resolver vai se resolver agora ela não pode se resolver Deus não tem como resolver se o comportamento da gente se nós não tivermos uma boa atitude porque muitas vezes nós não estamos tendo uma boa atitude diante das situações essa é a realidade às vezes a nossa atitude o nosso comportamento não está bom não está Deus está dizendo olha eu estou trabalhando isso aí você não está se apresentando como eu espero você não está tendo uma boa atitude você agora olhou essa situação como definitiva e você está zerando está jogando todo o resto fora ignorando que me vale que isso aí é onde a pessoa já começa a se entregar se abater se deprimir por aquele momento mas aquele momento vai passar como os outros mas agora é como se todos os outros momentos que ela venceu não tivessem mais não tem mais valor foi exatamente isso que aconteceu com Isaú por causa daquele momento a primogenitura não existia não tinha valor nenhum que me vale essa primogenitura quando ele perdeu ele chorou e derramou muitas lágrimas tentando recuperar mas não teve como porque quando ele disse aquilo acerca de algo tão sagrado tão bendito ele profanou e há pessoas que agem sim elas por aquele momento doloroso elas permitem que o diabo é segue de tal maneira o entendimento delas que elas agora já não conseguem ver mais nada a força que as trouxe até aqui o poder que fez com que elas chegassem até aqui os milagres imensos que elas viveram o cuidado de Deus a resposta de Deus para tantas situações então pense sobre isso Deus espera uma boa atitude de mim e espera uma boa atitude de você e dependendo da situação podemos nos comportar muito mal e qualquer um de nós qualquer um eu você podemos nos perder em função daquele momento como se nós não tivéssemos vivido nada em Deus como se Deus nunca tivesse mostrado forte como se ele não tivesse feito nada é isso esse é o trabalho do diabo cegar as pessoas em relação ao que Deus já fez ao que Deus está fazendo e tem prometido fazer fazer com que elas abandonem a lavoura quantos que já plantaram tanto em Deus e por um momento abandonam o campo com tudo que plantaram lá por um momento por um momento desistem do sonho por um não por uma decepção por um momento de dor talvez talvez você vive um momento extremamente doloroso mas isso não invalida o poder de Deus na sua vida em tudo que ele fez e o que ele tem te prometido e todo plantio até porque preste muita atenção o Deus que vai nos dirigindo é aquilo que nós já ouvimos diversas vezes aquele Deus que começou aquela boa obra na nossa vida é o Deus que vai concluir então a verdade é que tantas coisas Deus fez por cada um não foi para agora isso ficar do jeito que está dá uma olhada na sua vida e você vai ver quantas preparações quantas situações que foram organizadas por Deus mas de repente por um momento você pode olhar e achar que vai ficar inacabado Deus não começa uma construção para agora largar essa casa o contrapiso só rebocada sem acabamento não não vai ficar assim Deus começou essa construção que é a construção da sua vida dessa sua nova vida em Deus e ele vai botar o melhor acabamento nessa casa é coisa de primeira entendeu não é agora bom eu não dou conta de terminar fica assim mesmo oh meu filho entra do jeito que está entra do jeito que está porque não Deus não trabalha assim ele vai concluir da melhor maneira na sua vida agora é aquela situação né o que que é que Deus é está fazendo no oculto muita coisa porque ele não está de braço cruzado você pode não estar vendo é que a gente quer rápido nós aprendemos assim nós vivemos numa sociedade imediatista tudo tem que ser rápido mas eu já falei aqui vou repetir Deus não trabalha no microondas ele trabalha no fogão a lenha então ele vai cozinhando calmamente entendeu não é no microondas eu quero rápido mas Deus vai nos trabalhando nós temos pressa mas Deus não eu não tenho não se eu estou com pressa eu não estou eu não estou está demorando demais você não sabe o que eu estou fazendo você não sabe você contrata um profissional vai lá e fala assim para ele ó eu quero bem feito mas ligeiro ele vai falar para você não se ele for um bom profissional ele vai falar para ele olha tem um tempo x para que eu entregue para você assim impecável não 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 adianta você me pressionar que não vai sair direito vai ser um negócio bagunçado depois você vai cobrar de mim Deus não faz assim Deus trabalha para as coisas saírem muito muito bem feitas muito bem feitas porque as coisas de Deus são trabalhadas minuciosamente Deus é detalhista Deus é um Deus trabalha nos detalhes então ele não deixa as coisas passarem Deus não faz como eu já falei várias vezes gambiarras coisas bagunçadas remontadas não tanto é que Deus sempre nos ensina nessa vida nova com ele a não remendar e nem reutilizar Deus vai fazendo as coisas ele vai mudando e transformando as coisas de maneira que aquilo se torna tudo novo é novo mesmo então Deus trabalha o nosso caráter falhas no nosso caráter deformidades e muitas vezes nós somos pessoas cada um é de um jeito mas há áreas que nós endurecemos tem aqueles que são mais duros e que requer um investimento maior então Deus usa daquela área que está mexendo com a pessoa que mexe com ela para ele conseguir o que ele quer dela e vai trabalhando e nós temos que ter essa visão essa visão revelada meu Deus então o que que o senhor quer de mim então vou agir nisso aqui eu vou eu vou ceder porque eu quero vencer e assim por diante aí você abre e vai entendendo o que Deus está falando com cada um certamente no oculto eu não sei o que Deus está fazendo ele está fazendo de braços cruzados não está Deus está trabalhando algo em mim algo em você com certeza Deus vai concluir a obra com certeza a obra dele é perfeita absoluta mente perfeita todos nós já temos a benção de Deus sobre nós ainda que num momento muito difícil de grande dor você não consiga ver você tem que lembrar eu estou abençoada a benção de Deus está sobre mim eu não vou botar tudo a perder às vezes o diabo cega é como se nada tivesse acontecido até então e você não pode deixar isso acontecer por um momento Exaú jogou o que ele tinha de mais precioso fora a primogenitura que já era dele ele já tinha conquistado que é o que eu vejo muita gente aquilo que ele já conquistou por um momento ele joga fora aquilo que ele plantou em Deus por um momento ele joga fora aquilo que ele vai viver em Deus ele zera a vida dele jogando tudo fora de uma decisão precipitada no impulso emocional ele se precipita e arrasa com ele arrasa com ele a culpa é de Deus não os planos de Deus podem ser frustrados não só que você tem um livre-arbítrio você pode escolher esperar por Deus passar pelo momento resistir e você pode chutar o balde botar tudo a perder fazer do teu jeito né isso eu não não tenho o que aguentar isso eu não vou aguentar isso eu não vou não está dando mais eu estou morrendo eu não aguento mais isso aqui então eu vou fazer não sei o que que me vale essa primogenitura então me vende ela ah por um ano isso aí não vale nada me dá aí o o prato de lentilhas a carne com lentilhas e normalmente exatamente isso que as pessoas fazem elas trocam algo muito grande por algo insignificante para resolver o momento você resolve sacia a fome momentaneamente você fortalece a tua carne ah estou livre desse negócio aí só que depois e depois depois ele foi atrás só que é o que o pai dele falou meu filho é tarde demais eu já dei ao seu irmão já foi então por aquele momento ele definiu o resto da vida dele que é o que eu vejo muita gente fazendo às vezes a pessoa está vivendo um momento está difícil o capeta vai preparar o que alguém diabólico você acha que o diabo vai mandar alguém legal cheio do espírito para falar com você não ele vai preparar alguém diabólico para colocar minhoca na tua cabeça para falar as neiras gente diabólica para te dar conselhos diabólicos quantas vezes hoje estamos num processo de adaptação em alguma coisa um processo um momento da vida e o capeta pega pesado concentra forças usando situações pessoas para poder tentar te convencer de uma mentira para fazer você desistir de tudo para encher a tua cabeça de asneiras e você ao invés de ficar com Deus com aquilo que é certo no seu lugar esperando por Deus ouvindo a Deus prestando atenção em tudo que Deus tem falado com você você para para ouvir o filho do capeta você para para ouvir as ideias do diabo você para para ouvir os pensamentos diabólicos que ele está lançando na sua mente soprando no seu ouvido você cede para sentimentos diabólicos e no impulso emocional desgraça com a sua vida e às vezes para o resto da vida como eu tenho visto a gente fazer pessoas que estavam bem que estavam firmes que tinham tudo para para serem felizes abençoadas e etc foram ouvir um filho do capeta acreditaram em mentiras desgraçaram com a vida o Isaú eu estou morrendo de fome esse momento que eu estou vivendo não sei o que que me vale essa primogenitura me dá um prato de lentilhas de carne com lentilhas beleza você resolve você vai pelo caminho mais fácil e joga algo grande fora pois sua vida perder e pode definir que foi o que aconteceu com ele por resto da vida de forma negativa porque o que ele perdeu não recuperou nunca mais e eu já tenho eu tenho visto gente perder coisa muito grande por nada por mentira por engano por momento por um momento como eu sempre digo não defina sua vida por um momento um momento é um momento o momento passa nada como um dia após o outro nada que você superar aquela situação e passa com o fim Deus olha pra ele veja o quanto que ele já fez o que você tem plantado quem planta colhe então você está plantando o que? estou orando estou jejuando estou buscando você vai colher desgraça não você vai colher graça é mas é que esse momento é o momento é mas esse problema parece que não se resolve tem problemas como eu disse quantas coisas você venceu já foi tem coisa que às vezes ela estende um pouco mais mas não que ela vai ficar sem definição e tem muita coisa que se estende um pouco mais porque há um projeto maior em cima daquilo também Deus vai conseguir coisas de nós que de outra maneira ele não conseguiria enfim um momento é só o momento e aquele momento pode ser pode você vence ele e daqui para frente vai superando superando e vive seus milagres como também pode ser por resto da sua vida uma definição é de destruição de sofrimento uma perda que você não vai conseguir nunca mais recuperar como muitas vezes a gente vê as pessoas fazerem isso elas perdem tudo por nada elas jogam fora tudo por nada elas abrem mão de coisas de muito boas quantas vezes eu vi isso gente num momento abri mão de um relacionamento abençoado de um marido de uma esposa por causa de nada por causa de uma aventura por causa de uma mentira abrir mão de um emprego muito bom porque por orgulho numa correção num momento sei lá o que não quis calar não quis se humilhar ah eu não sei não sei não estou sem tantos exemplos abre aí você por um momento pessoa põe tudo a perder aqui ó esforcem-se para viver em paz tem gente que não se esforça sabe é por qualquer coisa está jogando tudo fora cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus que nenhuma raiz de amargura brote causa perturbação contaminando a morte tem gente que vive com amargura e essa amargura está arruinando com a vida da pessoa por causa de uma situação a pessoa pega a isca e já se amarga e isso contamina ela contamina os outros porque aquela amargura ela acaba estendendo não sejam imorais nem profanos como Isaú que o Isaú para provocar aí que foi pegou mulheres daquela terra que não era para pegar desafiou o pai tentou provocar o pai vendeu jogou a primogenitura dele por um prato de comida porque estava com fome gente que sabe gente que sai trocando os pés pelas mãos e fazendo uma besteira atrás da outra em função das emoções do momento que está vivendo sai falando besteira ameaçou o irmão de morte fez não sei o que aquele tipo de pessoa que vive dominada pelas emoções consequentemente fazendo besteiras falando besteiras jogando fora as bênçãos de Deus eu vejo gente que já já teve nas mãos tudo para ter uma vida maravilhosa mas jogou tudo fora jogou tudo tudo que Deus botou nas mãos tem gente que tem um talento maldito para jogar as bênçãos de Deus fora quantas pessoas que deveriam atentar para isso ela tem um talento diabólico que ela devia lutar chega capeta você não vai mais controlar a minha vida mas elas ainda caem no mesmo erro elas jogam todas as bênçãos que Deus coloca nas mãos delas fora que Deus já colocou elas jogaram fora Deus coloca elas jogam fora por causa do que? de um momento por causa do que? impulso emocional emoções loucura muitas pessoas vivem de forma louca não param para prestar atenção na palavra de Deus mas sim para coisas vãs coisas insignificantes que só devastam atenta para isso é é é a sua vida é a sua vida e é eu eu vejo que isso precisa ser despertado assim na maioria dos cristãos essa visão religiosa que tem sido lançada aí há décadas não sei nem quanto tempo mas na cabeça das pessoas tem feito muitos viverem de forma é cega sabe pega só aquele lado religioso da coisa só vive de imagem religiosa fala de forma crenteza e fala versículos bíblicos e isso e aquilo e a vida é uma desordem porque naquilo que ele deveria colocar a palavra de Deus em ação mostrar falar menos e agir mais ele não põe porque isso não é ensinado você vê que tem um monte de gente que ainda vai para a igreja para chorar desidratar cair gritar espernear tetrimelique alguns vão para ficar endemoniados não pode fazer uma oração já fiquei em possesso ele já se habituou a maneira dele existir para falar bispo isso é muito sério estou falando eu sei o que estou falando eu lido com isso eu lido com isso quantas vezes você bate no rosto a pessoa epa epa volta para cá aqui não o capeta não vai ter mais poder sobre a tua vida tem gente eu lembro de uma senhora que já estava louca ela veio de uma igreja e era explorado a possessão dela oito anos ela ficou digamos assim endemoniada em todas as reuniões não lá no ministério mudança de vida lá onde ela vinha e aquilo ela explorava e teoricamente o diabo falava aí ela veio ela já estava louca ela estava louca e aquela mulher me deu um trabalho porque até eu colocar na cabeça dela que ela podia controlar aquilo deu um trabalho danado começava ela já não não olha aqui para mim o diabo não pode mais controlar a sua mente a mente dela já estava ela já tinha pendido para loucura as pessoas não ficam endemoniadas elas ficam endemoniadas mas muitas pessoas elas simulam situações e muitas vezes algumas nem tem essa consciência porque elas estão tão desequilibradas que é a maneira delas chamarem atenção chamarem atenção para elas você entende o que eu estou dizendo é a maneira da pessoa existir ela está tão desequilibrada gente tem todo tipo de loucura nesse mundo você vê que tem até uma síndrome aí que de mães tão carentes tão carentes demoniacamente carentes que aduentam os filhos para chamar atenção para elas então tem loucuras e loucuras de todas as maneiras que é o diabo mas que as pessoas precisam entender a palavra para elas se posicionarem de forma lúcida e sábia e é pela palavra não é por religião não é por religião e se você deixar essas mesmas pessoas que ficam endemoniadas na sexta-feira falam em línguas na quarta-feira elas ficam cheias do espírito mas chega na sexta babam esbravejam porque elas não tem consciência do que significa um relacionamento com Deus é um relacionamento com a religião que elas vão deixando várias situações entrarem sem entendimento como elas não entendem exatamente como funciona a palavra porque elas não ouvem a palavra elas não se preocupam em aprender a palavra porque se você pega a palavra para a tua vida toda vez que vem um pensamento contrário você já sabe como combater epa está escrito assim não é assim não pode ser assim porque a palavra diz diferente você tem que ir pela palavra conhecer conhecereis a verdade e ela vos libertará as pessoas você não tem que estar aprisionado a nenhum líder espiritual e a nenhuma igreja essa é a realidade eu lidero o ministério mudança de vida mas não é o ministério mudança de vida que salva eu também não posso salvar e o mesmo Deus que você está buscando é o que eu estou buscando a mesma palavra que você depende para vencer eu também dependo do mesmo jeito que você tem que vencer guerras eu também tenho que vencer e por muito tempo se criou todo um uma imagem que porque uma pessoa está com o microfone na mão e pregando o evangelho ela já está acima do bem e do mal muito pelo contrário ou algumas coisas ela não vive mais hipocrisia todos que falam isso são uns hipócritas 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 e o Senhor não suporta hipócritas nós temos que viver uma fé sincera ainda mais nessa última hora e que para onde você olha há corrupção e sujeira dentro fora de igreja cai lá onde há a palavra é que há vida e salvação só a palavra porque se uma pessoa conhece realmente a palavra a palavra liberta e por intermédio do que ela sabe não porque ela por aquilo que ela pensa sente e acha mas pelo que ela sabe porque ela sabe que está escrito ela vai se firmar e vai tocar bem a vida dela isso entra no seu entendimento nesse tempo que você vai estar nesta terra até que Jesus te chame o arrebatamento aconteça você vai viver uma vida não fácil mas de vitórias mas se você escolher uma direção diferente além de não viver uma vida fácil vai ser derrotada eu sou evangélico pode ser um evangélico derrotado sim que se engana que vende uma imagem de espiritualidade ele é espiritual mas pelo fruto conhecereis a árvore é por aí em nome de Jesus coloque-se em pé por gentileza a mão no seu coração liga o seu pensamento no céu e fale com o Espírito Santo porque só ele pode nos dirigir e orientar e encher a nossa vida de entendimento entendimento revelado é o que você mais tem que pedir me dá entendimento revelado o Espírito Santo fale com ele faça a sua oração adore e se o sol não brilhar não deixe que a vida apague o brilho do olhar simplesmente adore o fogo do altar precisa estar aceso sempre de mim que a vida agire provedor ele sabe o que eu preciso ele vai cuidar das coisas que o mundo que o mundo não conhece tenho 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 tudo que preciso em mim adore e se o sol não brilhar não deixe que a vida apague o brilho do olhar simplesmente adore o fogo do altar preciso estar aceso sempre sempre Jeovagire provedor ele sabe o que eu preciso ele vai cuidar das coisas Jeová Jeová Jalú minha paz que o mundo não conhece tenho tudo o que preciso em mim em Cristo tenho tudo o que eu preciso em Cristo tenho tudo o que eu preciso tudo o que eu preciso em Cristo tenho tudo o que eu preciso tudo o que eu preciso em Cristo tenho tudo o que eu preciso e se a estrada dessa vida ainda não acabou é porque ainda não chegou o fim ainda não chegou o fim adore não troque o seu relacionamento com Deus por um prato de lentilhas não troque tudo que Deus já fez está fazendo e tem prometido fazer por um momento o mundo nos ensina a viver de momentos o que vale é o momento Deus nos ensina a andar por fé às vezes a carne grita por algo mas o Espírito está dizendo resista quantas vezes o que Deus coloca diante de nós o resistir é um desafio mas o diabo vem normalmente com o que é mais fácil o prato de lentilhas com aquela carne quentinha cheirosa bem preparada talvez bem temperada aquele prato está bonito hein uau que pratão eu estou com fome eu tenho um relacionamento com Deus mas que pratão Deus já fez tanto por mim mas uau esse é um prato e tanto que cheiro bom e Deus está dizendo o que você tem é muito o que eu já fiz o que eu estou fazendo o que eu tenho prometido fazer por você mas os meus sentidos ah os meus sentidos eu posso ver aquele prato pronto para eu devorar eu posso sentir aquele cheiro que mexe são sensações eu posso ouvir aquela voz que te vale essa primogenitura você está com fome olha aí você está morrendo de fome os seus sentidos aguçadíssimos diante do guesado do jacob mas espera aí meus sentidos me trazem sensações incríveis mas o que é certo o que é correto o que que eu devo fazer eu tenho a primogenitura eu tenho um relacionamento com Deus Deus já me deu a sua benção e tem me prometido me abençoar dia após dia esperando por ele então eu vou ignorar essas sensações meus sentidos que me seduzem porque os sentidos podem nos seduzir eu adoro o cheiro e eu fico pensando o Isaú com tanta fome aquele cheiro alastrado pela casa é uma tentação mas aí quem conhece Deus e ouve a voz do Espírito diz você tem muito mais o que você tem é maior do que esse guisado a benção do Senhor sobre você é muito superior a esse pratão de carne com lentilhas aguenta firme não come não segura a primogenitura passa por isso vença seus sentidos supera passa por cima dessas sensações não troca o que Deus já fez já te deu e te prometeu por esse momento enfim eu creio que está para hoje está certo está bom você sabe bem como pensar tem ferramentas para isso tem condições para definir bem a sua vida Deus te dá condições através dessa reunião para fazer as escolhas certas sem dúvida nenhuma a todos nós obrigado Espírito Santo eu te amo eu agradeço o Senhor por tudo agradeço por esse dia por essa palavra eu creio que cada um aqui talvez há muitos talvez tenha dito no começo do dia parece que não vai dar para vencer esse dia não dá para ficar sem isso não dá para viver assim não dá isso mas aí o Senhor trouxe até aqui falou com cada um e vai despedir aliciaçando muito bem essa palavra aliciaçou muito bem cada um fortaleceu fortaleceu eu creio para quem quer vencer não há sombra de dúvida eu te agradeço por tudo porque já vencemos muito bem mesmo com as guerras ou seja lá o que for ela chegou até aqui e então significa que ela já venceu amanhã será um novo dia e se ela usar o que ela recebeu hoje ela vai vencer muito bem e depois de amanhã se o Senhor não vier também depois e depois e assim cada dia o Senhor vai nos dando condições de vencer de superar e de ver mais a sua glória com certeza muito obrigada por tudo Jesus eu te amo não sou capaz de entender as coisas sem o Senhor e eu creio que todos que aqui estão podem dizer o mesmo muito obrigada por tudo amém amém e amém Música Música Legenda Adriana Zanotto